Oh pretty baby, don't bring me down, I pray, oh pretty baby Chegando para uma noite de muito glamour aqui na loja George Bishop do Maringá Park Bom, a marca é reconhecida essencialmente pelo seu traço autoral E a celebridade da noite é o próprio George Bishop, vamos lá? A Larissa também veio prestigiar em poucas palavras, Larissa O que você achou do evento e da coleção? Olha, o evento, grande sucesso, bastante comparecimento de clientes E a coleção do George desse inverno arrasou Excelente combinação de cores nos calçados que são recortados E trazendo com tudo aí tendências como os vermelhos, os pretos bem fechados e invernizados Que estão com tudo nesse inverno, as botinhas bikers e franja, couros, nobuque Muito brilho em Strade Swarovski, completa a coleção Tá vendo? As mulheres aqui entendem do assunto E a festa é para elas e elas que fazem a festa Começando aqui pela Babi Babi, super sacada, né? Trazer o Jorge para conhecer as maringaenses, né? As clientes acima de tudo Isso mesmo, achei uma sacada muito legal Movimenta a cidade, as pessoas que são ligadas em moda Veio para cá para conferir de perto Dar um bate-papo com ele Falar de calçados, que é o que a mulherada ama E a coleção está linda, né? Escolhe um modelinho aí e daqui a pouco a gente mostra Tá, vou escolher Olha aqui que colorido lindo, hein? Roxo, amarelo, são as cores da estação Nós amamos e nós amamos sapatos também Não é, Cássia? Com certeza É tudo de bom, né? O que a mulher aprecia é um bom sapato, né? Olha E hoje em especial com o criador Sim, ai, já tirei uma foto com ele, viu? Diete acima de tudo Muito gente fina, viu? Nossa, eu não esperava que ele fosse tudo isso Gente, não demorou nem cinco minutos A Babi prontamente trouxe aqui um basiquinho É, um basiquinho bom para ir para a festa Mas ele tem essa pegada aqui barroca na meia pata dele Esse glitter poderoso aqui dourado Então ele, ao mesmo tempo que você pode usar ele numa festa mais glamurosa Você também pode usar ele numa balada tranquilamente Que loucura Olha o que você provocou no terceiro andar do Maringá Parque, Jorge Uma alegria muito grande estar aqui Muito bom ser recebido aqui em Maringá com esse carinho Com essa alegria das pessoas E ver quanto que todo mundo curte o trabalho que a gente faz Essa é a gratidão Por a gente dormir tarde, acordar cedo, tentando surpreender todos os dias Isso que eu ia falar por trás disso Está muito trabalho, desde a adolescência, né? Faz um flashback resumido aí para a gente Da sua trajetória Quantos programas a gente tem para contar essa história aí? É uma loucura Eu comecei com 11 anos dentro do setor Nasci no setor Mas com 11 anos fui trabalhar na fábrica e me criei Por isso que eu tenho sempre a alegria de dizer que sou o sapateiro Depois agreguei a questão do design e tal E é muito bom À medida que isso vai amadurecendo Que isso foi amadurecendo Entendendo a necessidade, o desejo Que a mulher brasileira tinha De ter um produto diferenciado De ter um produto com valor agregado Mas que fosse extremamente confortável Eu acho que esse foi o grande segredo Que a gente conseguiu trazer Ou seja, colocar um design diferente Mas ser extremamente confortável O sapato Através da tecnologia que nós temos Através do conhecimento industrial que nós temos Ou seja, isso é para mim a coisa mais encantadora Quando a minha consumidora me encontra aqui Que eu nunca vi na vida E me diz que consegui contribuir para o bem-estar da vida dela Para alimentar a autoestima dela E ela se sentir muito bem Então isso para mim é a grande satisfação Você esqueceu de falar Que isso tudo ultrapassou as fronteiras Hoje o seu produto desfila por 30 países diferentes Isso é a consagração de um trabalho excelente Na verdade a minha história é muito longa Por isso eu disse que a gente precisaria de alguns programas Porque a gente como profissional Sempre assinou muitas marcas Trabalhei simultaneamente com mais de 30 marcas Que eu fazia o desenvolvimento Produto até trazer a marca George Bishop Que tem 10 anos Fazem 5 anos que lançamos o projeto de franquias Há 4 anos e meio abrimos a primeira loja E hoje são 45 operações no Brasil Estamos em 35 países Com lojas de multimarca E lojas exclusivas da George Bishop E agora, semana passada A gente inaugurou a primeira franquia fora do Brasil Em Montevideo No bairro Carrasco Um bairro extremamente sofisticado Onde está o antigo hotel Carrasco Todo restaurado agora Pelo grupo Softel Ou seja, é um espaço lindo Uma mansão A gente restaurou toda ela Para levar para lá o conceito da marca também Ou seja, é uma alegria muito grande E assim no Brasil Essas 45 operações estão distribuídas Do Rio Grande do Sul até Belém Onde estivemos semana passada Fazendo um evento Daqui a dois meses estaremos abrindo a operação em Manaus Ou seja, devemos fechar o ano com 60 operações no Brasil Jorge, para encerrar, eu queria uma dica sua Como que a mulher deve escolher um sapato? Porque a tendência tem muitas, não é mesmo? Tem algumas coisas que são essenciais para compor um look Especialmente quando você está com uma produção um pouco exagerada Use um sapato um pouco mais discreto Ou o contrário Quando a tua produção está um pouco básica O sapato pode puxar Cuidado para não usar os dois muito poluídos Que isso talvez seja um pequeno erro Mas dizer que isso você não pode usar Ou que isso você tem que usar Não cabe mais ao profissional Cabe sim a ti Como consumidora, como mulher, como homem De te sentir bem Se tu estiver te sentindo bem O nosso trabalho está realizado Porque nós conseguimos construir alguma coisa Que te encantou Essa é a nossa missão Não siga a regra de ninguém Siga o teu desejo de ser feliz Eu falo também com a Inês Que é mamãe da Deleuze Poxa, sua filha Primeiro aí uma linda carreira como modelo E agora como empresária E ela trouxe uma marca maravilhosa Que está tendo muita aceitação na cidade Verdade O sonho dela sempre era Ter alguma coisa, um negócio próprio E ela pesquisou muito Foi a luta e deu certo Graças a Deus Escolhe um modelo que você ama Para mostrar para o nosso público Vem lá, vamos lá Esse evento lindo Perfeito Foi realizado Organizado pela Andréia Andréia Maravilhoso também Circular nesse meio De sapatos Gente como esse casal Maravilhoso E agora o Jorge Em carne e osso Perfeitamente É muito bom a gente receber O empresário do gabarito dele Uma loja linda Sapatos maravilhosos E ele vim prestigiar o evento Conhecer a nossa cidade Eu acho que de todos os donos de franquia Eu acho que ele é o único Que visita a franquia Então acho que tem todo um diferencial Isso faz todo um diferencial para a marca Parabéns E qual é o seu estilo Para os pezinhos? Mostra aí um modelo para a gente Vai lá e eu aguardo Esse que eu estou no pé Olha aqui o modelinho Que ela escolheu Inês Piton Likai muito bem Adoro Eu adoro bichos em geral Mas cobra É o meu fraco Eu tenho brinco Tenho cinto Eu adoro Adoro tudo que vem assim De cobra Engraçado Lindo Muito bom gosto Gente Olha o detalhe aqui Do friso dourado Aqui na Embaixo Parabéns Bem inscrito Obrigada Bom a Aninha já escolheu Uma bota Que eu apaixonei também Hein Aninha Linda Linda Dá para usar com tudo Tanto com uma roupa esporte Ou uma roupa mais social Eu uso com tudo Fica bem bacana Muito bom gosto Bom O sapato da Jorge Está de parabéns A gente usa Eu e minha amiga Vem e compram direto Aqui É muito bom É bem confortável Você escolheu um preto Maravilhoso É Eu adoro É meu preferido De todos que eu tenho É o que eu mais gosto Vem cá Vem cá Tem mais mulheres Provando sapatos Você já escolheu o teu Eu estou em dúvida Eu estou em dúvida Vem andado O verniz está super em alta Se bem que todos da coleção Estão maravilhosos Tudo ele conseguiu transformar Todas as tendências atuais Com o toque dele É incrível Nossa que noite disputada Só agora consegui pegar a Deleuze aqui no laço Me apresenta Seu esposo Dani Esse é Humberto Meu esposo A gente trouxe a franquia para Maringá E ele que está aí me acompanhando Nessa diária Nessa batalha Com uma marca que é maravilhosa E a gente está tendo o privilégio De estar hoje nesse coquetel Com o designer O Jorge Bischoff Ele que é responsável Por essa coleção maravilhosa Que a gente traz Para o público maringaense E agora a coleção masculina Também né Muito bom Com certeza Dani Eu já estou usando a minha A minha linha masculina Uau Pois é Eu já fiz a minha aquisição hoje Estou convidando meus amigos Para poderem vir aí Os novos clientes Também da linha masculina Muito bonito Muito show A gente convida realmente vocês Para prestigiar Para estarmos juntos conosco Estamos à disposição do público Isso mesmo Obrigada Dani Agora é aproveitar o coquetel E convidar nossos clientes Para quem não conseguiu vir hoje Está passando durante a semana Para tomar um cafezinho Uma frisante com a gente Que as meninas Vai ter o maior prazer Em estar recebendo todas vocês I don't know what to do I don't know what to say Mas mais você também É Para quem não conseguiu vir hoje